Faz striptease na minha cama Joga essa rabeta na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E o outro tira, liga e fala que me ama E fala que ama, eu tô mentindo, menina E eu sou artista, focada e capacitada E tá capote nas mãos E eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O tu é tu, me pisala do corpo do pai Pisala do corpo do pai Tu vai, pode striptease na minha cama Joga essa rabeta na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E eu sou artista, focada e capacitada E tá capote nas mãos E eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O tu é tu, me pisala do corpo do pai Pisala do corpo do pai Joga essa rabeta na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Pode striptease na minha cama Joga essa rabeta na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Eu sou artista, focada e capacitada E tá capote na pampa E eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O tu é tu, me pisala do corpo do pai Pisala do corpo do pai Pisala do corpo do pai E pode striptease na minha cama E no outro dia liga e fala que me ama E no outro dia liga e fala que me ama Eu tô mentindo, menina E eu sou artista, focada e capacitada E tá capote nas mãos E eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O tu é tu, me pisala do corpo do pai 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 Pisala do corpo do corpo do pai Pisala do corpo do corpo do pai Pisala do corpo do corpo do pai Tchau, tchau.